Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vamos lá. Ainda está economizando para aquelas férias? Cada centavo. E você? Cada centavo. E o que a gente acabou escolhendo? Alô ou surfar em Los Angeles. É mesmo, surfar em Los Angeles. Vamos, vamos continuar. Sabe, peguei elas de volta. Nossa, as arminhas d'água. Mentira. Está me dizendo que o cabo babaca devolveu? Claro que não. Peguei no escritório dele. Realmente, eu estava com elas nas mãos. Mas te pegaram. Mas me pegaram. O que ele fez para você? Duas semanas esfregando o chão. Banheiros. Ah, e ali? Eu estou sempre te falando para desistir delas. Elas nunca vão voltar. Vou pegar de volta. Não acredito que o Winston se foi. Você soube? Aham. Sabe como aconteceu? Disseram que ele caiu do cavalo. Infartou ou algo assim. Cara. Quantos conseguem morrer de causas naturais nesse mundo? Ninguém que eu saiba. Exato. Vamos ver o que ele nos deixou. Sério? O que? O que? Esse é o Winston? Cara, ele era bonitinho. Bingo! Quer um pouco? Claro. Cuidado, isso não é cerveja. Por favor. Meu Deus! Aqui, que nojento. Eu falei. Saúde, Winston. Isso é forte. Vamos. Vamos. O que houve com a princesa? Eu achei que depois que o Winston morreu, levaram ela. Pobre animal. Ela deve estar apavorada. Claro. Ellen, me ajuda a levantar isso. Odeio me arrastar para aqui. Você acha que a gente vai ser esmagado? Tá tudo bem. Eu vou prever. Cuidado. Sabe o quê? Que tal procurarmos outro caminho? É. Parece bom. Ei, Rilly. Sabe o quê? Vou ajudar você a atravessar. Vê se consegue se trancar pelo outro lado. Boa. Bom? Você vê alguma coisa? Really? Rilly. Babaca. Essa foi a segunda vez hoje, Rilly. Como é que a gente nunca achou esse lugar? Vamos. Achei a máscara perfeita para você. Really? Perfeito. Olha só. O que é isso? Um lobisomem ou algo assim? Coloca aí. Idiota. Maneiro. Agora, Ruggi. Vamos ver o que tem mais nesse lugar. Cara, olha quanta coisa. As pessoas compravam isso? Eu não entendo. Isso foi idiota. Lápide, 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 lápide. Parece até um cemitério. Aquelas máscaras são ainda mais legais. Eu gosto de vampiros. Sou o Conde Drácula. Eu sou a Condessa Drácula. Na verdade, Condessa. Eu sou a Condessa Drácula. Nós temos o Conde Drácula. E nós temos o Conde Drácula. Hahahaha! Os sapatinhos de rubi! O que você fez com ele? Ah, meu tuto! O que vamos fazer? Ah, cara! Por que tem abóbora? Ah, fênix tripla! O que você acha? Ah, bonitinho! Muito obrigada, adorável pomba! Caber é vidente! Faça uma pergunta, se tiver coragem! Tá, vamos morrer hoje? Nada! Hum, tem que virar a esperta! Ó, parece muito improvável! Ah, ufa! Que alívio! Eu vou dirigir de novo! Aposto um osso que sim, certo? Um dia a gente sai dessa zona de quarentena? Ah, a resposta está no limbo! Então, tem uma chance! Nós vamos recuperar as armas de água? Os espíritos dizem sim! Ah, ouviu isso? Diz que vamos recuperar as armas! Deixa eles, Ellie! Deixa eles! Será que eu vou conseguir jogar videogame um dia? Suas chances são ínfimas! Suas chances são ínfimas! Vai se foder, caveira! A Riley vai deixar de ser ruim no pôquer? Estou ouvindo você, sabia? Os sinais não são claros! Ah, você ainda tem chance! Não! Eu já desisti disso! Você pode jogar pôquer! Algum dia eu vou ter peitos ou o quê? Os espíritos estão quietos! Ah, claro que estão! Você é um palhaço? Estou mortalmente certa disso! Bem, então é isso! Deixa eu ver isso! A Ellie um dia vai ser tão engraçada quanto eu! Ah, por favor! Eu sou tipo dez vezes mais engraçada que você! Ele disse Não nessa vida! Ei, não fui eu! Foi a caveira vidente que disse! Quero que a caveira vidente vá à merda! Muito bem, Ellie! Ah, tive uma ideia! A ver está lá embaixo? Tô! Tô! O permaneceu, o azul é meu! Jogamos tijolos! Quem quebrar todas as janelas do carro, ganha! Tá de brincadeira? Eu sou fera nisso aí! Tá bom! Quem perder, responde a uma pergunta! Sem sarcasmo! O que é isso? Verdade ou verdade? Beleza, idiota! Tô dentro! E é assim que se faz! Na mosca! Bingo! Suas já eram! Porra! É, avançou dessa! É! Toma! Quebra! Beleza! Última! Ah! Mestre suprema dos tijolos! As janelas desse eram fortes! É, pode crer, perdedora! Tá, hora da pergunta! Então... O que a Marlene conta da minha mãe? Não muito. Eu entendi que elas eram amigas antes mesmo do surto. Ah! E diz que sua mãe era enfermeira. Enfermeira? Parece que discutiam e brigavam muito, mas eram bem amigas. Lembra alguém? Certo. Vamos, deixa eu te mostrar. A gente tá quase lá. O que a gente faz aqui? Esse lugar me assusta. Então, lembra que a gente achava que eles usavam só áreas da cidade? Sim. Me segue. Ellie, pra aqui. Tchau. Vamos lá. Então, cuidado aí. Toda cidade tem energia. Eles só desligam disjuntores. A gente só precisa ligar de novo. É claro que isso não vai funcionar. O que eu disse? Espera, então todo o shopping está iluminado? Vamos descobrir. O que você está tentando fazer? E... Eu estou muito feliz que você não está morta. Quero dizer... Eu estou feliz que estamos juntas de novo e... Não era verdade. Tudo o que eu disse antes de ir embora. Não era verdade. Realmente. Como você é dramática. Trouxe você que começou. Ah, cara. Está pronta? Pode crer. Está de brincadeira? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti